Sou Gustavo Verutzky, médico-oncologista do Hospital São Lucas da PUC e chair do Latin American Cooperative Oncology Group em Porto Alegre, no Brasil. Vim comentar com vocês o nosso painel de pesquisa clínica que a gente realizou hoje de manhã aqui no TJCC e a minha aula especificamente foi para falar sobre os benefícios e oportunidades da pesquisa clínica no Brasil. Então, primeiramente, eu mostrei que a pesquisa clínica, na verdade, ela oportuniza um benefício para os pacientes, para os médicos, instituições e indústria farmacêutica. Então, é uma atividade, na verdade, que todos ganham. E mostrei também que o investimento na pesquisa clínica é de milhões de reais no Brasil e milhões de dólares em outros países, por exemplo, como os Estados Unidos. E isso se multiplica em vezes quatro ou cinco depois dos resultados desse estudo, porque a gente tem um melhor tratamento para os pacientes, uma maior sobrevida e uma diminuição de custo no sistema para alguns tipos de doenças. Depois disso, eu mostrei também a importância das mídias sociais no recrutamento de pacientes. Mostrei que muitos, poucos pacientes sabem sobre pesquisa clínica no Brasil. Poucos médicos conversam sobre as oportunidades de pesquisa clínica para os seus pacientes. Então, a mensagem que a gente mostrou lá, de estudos prévios, é que os pacientes acabam sabendo muito sobre as oportunidades de estudos abertos para a inclusão através das mídias sociais, especialmente internet, Facebook, entre outros. E para finalizar, eu mostrei alguns entraves que, infelizmente, o Brasil tem em relação a recursos para estudos clínicos, que podem ser resolvidos, na verdade, no Brasil através do suporte a estudos acadêmicos, isto é, estudos de iniciativa de investigador, onde os tratamentos que sejam extra, standard of care, teriam que ser cobertos. Isso faz que os estudos sejam mais baratos e que a gente possa, no Brasil, ter uma multiplicação de estudos clínicos para os pacientes. Por último, gostaria de deixar uma mensagem, que é o Projeto Cura, que foi criado pelo LACOG, que é o Grupo Cooperativo da América Latina. E o Projeto Cura tem um objetivo único, que é arrecadar fundos para que a gente consiga investir na pesquisa em oncologia no Brasil, tanto translacional como clínica. E o Projeto Projeto Cura vocês podem acessar online, entender todas as atividades que a gente faz e também as possibilidades de doação. Então, o objetivo principal hoje é que a gente tem grandes investigadores no Brasil e que a gente precisa fazer, no Brasil, uma facilitação dos estudos e ter um ambiente favorável para desenvolvimento de estudos clínicos no país. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto